E aí, o senhor já tinha uma agenda no dia, né, prefeito? Não deu pra participar no dia lá? Nós participamos do início ao fim, tá? Os ex-prefeitos, que passaram, como ele disse, desde 2003, que ele tenta, nunca fizeram esforço nenhum da elaboração do projeto, de abrir porta e de buscar o recurso do Teifão. Eu montei uma equipe pra isso. A nossa equipe trabalhou com o nosso secretário de turismo, Fernando, que montou essa equipe que trabalhou. Nós garantimos que até o final do ano de 2019, esse recurso estaria em conta como esteve. E agora foi autorizado o processo licitatório. São vários itens abordados, mas nós temos um grande teatro. Caxias precisa desse espaço público, que é um grande teatro. Um teatro... Vai contemplar uma reivindicação antiga dos artistas. É uma altura do município de Caxias. E agora nós conseguimos. Quer dizer, aí podem dizer, prefeito, não tem obras... Um artigo de informação, por exemplo, o Instituto Histórico arrumou o dinheiro através do IFAM em 2013, mas tinha que ter uma contrapartida da prefeitura. A prefeitura se negou a colocar essa contrapartida. Coisa que não aconteceu. A nossa equipe trabalhou, nós pagamos, elaboramos o projeto, demos a contrapartida, fizemos o nosso papel e trouxemos o recurso pra cá. Então, senhor, e muitas pessoas podem dizer agora, prefeito, não seria mais importante uma outra obra. Esse processo, esse projeto estava em andamento. É sim. Estava ao desinteresse da prefeitura. Era muito melhor seguir com um projeto que já estava pronto, do que, ou seja, elaborar um novo, né? E o próprio nome já diz, Instituto Histórico e Geográfico de Caxias. Nossa história, Renata, é linda. A história do município de Caxias é muito... Eu acredito muito que vai revitalizar toda a área, no entorno, como o Galeana. E a nossa história não pode ser apagada. E vai coincidir com todo o investimento que o deputado Zé Gentil vai fazer na parte da infraestrutura na Galeana. Exatamente. Aquela área ali vai ficar muito livre. Com a urbanização do conjunto da Galeana. Com o turismo implantado em Caxias, a gente precisa de um ponto, de mostrar esse turismo. O teatro é um ponto. O IFAM, com essa ajuda, no próprio Instituto Geográfico Histórico de Caxias, vai ser um ponto específico pra que o turismo possa se alavancar cada vez mais. Eu acho que vai distribuir as visitações dos Caxias na cidade, né? A cidade recebeu... Que a Cíntia vai circular e... Estou muito feliz. A cidade recebeu o certificado de que a gente faz parte do Val Turístico do Brasil, 2019-2022. Quer dizer, então Caxias está. Então a gente precisa estar inovando sempre no nosso turismo pra que a gente possa estar com o certificado sempre em mãos. A minha parte está sendo feita. Os próprios gestores precisam fazer mais. Agora, prefeito, lá na assinatura do convênio, circulou a sua vontade de colocar... Colocar a maria fumaça aí. Uma maria fumaça que saia dali e ia até o engenho d'água. É um desejo. É um desejo aí. Na realidade é o seguinte. A locomotiva, que é o que consegue fazer com que a máquina funcione e bote pra frente, não seria muito difícil a gente conseguir. Mas os vagões de transporte passageiro acabaram-se com o tempo. Hoje a linha ferro não é utilizada. A transnordestina não utiliza mais transporte de passageiros. Então não tem mais vagões. Nós estamos procurando. Nós não encontramos encanto nenhum até agora aonde nós temos que tentar buscar. É um sonho meu de buscar pra fazer... Eu morei em Campina Grande e lá nós temos de Campina Grande a um distrito chamado Galante, que dá 20 quilômetros. Então assim, isso nos períodos juninos, nos períodos de eventos, é de extrema importância a paisagem, o trajeto, os eventos. E aqui, coincidência ou não de Caxias ao povoado em região d'água, que é onde teria uma outra estação possível. Já tem o passado, né? Então assim, tem toda a infraestrutura. A gente precisa encontrar os vagões e conseguir autorização. Nós estamos buscando. Com essa revitalização agora, através do IFAM, dessa nossa antiga refesa, então pode ser que seja um ponto inicial.